Uma mulher foi presa após jogar álcool no próprio corpo e ameaçar atear fogo enquanto seguravam uma criança. O caso aconteceu na noite deste domingo em Canarana, município do interior Mato Grossense. De acordo com informações, a suspeita estaria com transtornos psicológicos no momento do fato e após jogar o álcool, teria utilizado um isqueiro para fazer as ameaças. A polícia militar foi acionada e ao chegar no local, os agentes viram que um homem estaria segurando uma criança na frente da residência e lhe informou que a mulher estava dentro da casa. Os militares entraram. A suspeita afirmou que teria feito as ameaças. Em seguida, disse onde estaria o litro de álcool que já estava vazio. A PM, ela afirmou que não iria atear fogo no próprio corpo e seriam somente ameaças. Ela foi presa e após registrado o boletim de ocorrência, encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Canarana. No momento em que estava na 5ª CIPM, a suspeita disse que pegaria uma arma e atiraria em várias pessoas. A PM, ela afirmou que era uma arma e atiraria em várias pessoas. Música 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 Tchau